Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dele que diz assim André, me chamo Tal, tenho 30 anos, sou de Juazeiro, Bahia. Minha namorada terminou comigo por causa de minha ex, que armou para mim. Minha ex veio em minha casa querendo falar comigo. Ela insistiu tanto e resolvi ouvir o que ela tinha para falar. Falou que ainda gostava de mim, etc. Eu disse que não porque amava minha namorada. Enquanto eu fui jogar o lixo fora, ela bateu uma foto deitada no meu sofá e postou no Instagram. E ainda inventou um monte de mentiras para minha namorada. Você foi jogar o lixo fora? Ah, meu querido, desculpa, mas tá estranho, não tá? Ah, a sua ex vai na sua casa, insiste, insiste, insiste. Você manda ela entrar para ouvir o que ela tem a dizer. Aí ela está lá falando as coisas, você vai jogar o lixo? Aí ela tira a foto. Não sei, viu, meu querido. Não tem por que você mentir para mim ao mandar o e-mail, né? Seria descabido alguém mentir, inventar, ou querer omitir uma história, já que está querendo pedir ajuda, pedir opinião, não falo nome, não falo nada, e mentir. Mas que tá estranhinho, tá? Não. Minha namorada viu a foto, ligou e terminou comigo. O ódio que ela tinha da ex jogou para cima de mim. Levei imagens das câmeras de segurança. Mas ela continua dizendo que só ela entrar em minha casa foi uma traição. Ah, tá. Tem imagem de câmera de segurança? Essas imagens estão mostrando você levando lixo? Então, desculpa, meu querido. Você não falou que a imagem está mostrando isso, né? Então, desculpa pelo meu pré-julgamento. Se as imagens de segurança mostram você levando lixo, Então, tá. Se bem que o fato de levar o lixo também não quer mostrar nada também, né? Que era para eu ter colocado a ex para correr a chutes e pontapés. Só que eu não sou esse tipo de pessoa. Estou pagando por não ter sido uma pessoa violenta. Não, minha filha. Peraí. Chutes e pontapés é uma forma de expressão, né? Não é que você tinha que ser violento com ela. Mas eu entendo sua namorada. Ela quis dizer, você não tinha que ter deixado ela entrar. Você vai deixar ela entrar sabendo o que ela queria, sabendo o que ela quer, né? Porque se eu... Eu sei. A gente sabe o que a pessoa está querendo com a gente. A gente sabe. Aí você deixa ela entrar para você falar que você gosta da sua namorada. Não, não. Porque eu amo minha namorada. Já me humilhei pedindo para voltar. Os pais dela já falaram com ela, mas ela insiste em dizer que não quer. Fala que me odeia, que tem nojo de mim. Olha, essa é retada. Só que amo ela de verdade. Já estou três dias para baixo, chorando. Estou sem chão, estou perdido. Me oriente o certo a fazer. Nunca sofri por uma mulher como estou sofrendo agora. Não sei o que fazer, tento não ligar e nem mandar mensagem para ela, só que acabo mandando. Estou um caco, obrigado. Olha, meu querido, vai ser difícil eu falar para você o que você deve fazer. Primeiro, porque a sua história, ela não desceu para mim. Me desculpa, mas a sua história não desceu. Eu não consegui. Ó, vou até tomar um gole de água para ver se ela desce, mas não está descendo. Vai ser difícil eu te orientar, porque assim, se eu estivesse no lugar da sua namorada, eu ia pensar a mesma coisa. Não estando, eu já estou pensando, imagina se estivesse. Então, meu querido, olha, sinto muito, mas às vezes a gente tem que assumir o erro que a gente fez, sabe? Então, ao invés de ficar floreando, falando, ah, mas eu não sou uma pessoa violenta. Não tem nada a ver, ninguém falou de violência. Era simplesmente ter postura. E que isso sirva de lição. Caso, caso, a história dele, gente, seja verdade, que foi na pura inocência, mandou entrar, entende? A outra se aproveitou enquanto ele foi jogar o lixo, tirou foto, ainda falou um monte de coisa. Então, caso, caso, seja totalmente verídico o que ele escreveu aqui, então que a gente tire uma grande lição para a nossa vida. Não sejamos ingênuos. Não sejamos. Principalmente quando envolve ex na jogada. Quando envolve ex na jogada, as pessoas, elas perdem totalmente a noção do certo e do errado, hein? Tenhamos consciência disso. Então, porque, é a tal história, né? Se essa sua ex, se ela queria ter uma chance com você, ao fazer isso, ela perdeu toda a chance que, alguma chance que ela tinha, ela perdeu. Só que ela conseguiu o que ela queria. Pelo menos, ela afastou você da outra. Porque a outra, não é? A outra, a outra é ponta firme. Não quero, não quero, tenho nojo. Tenho nojo. Eu te odeio. A outra foi, ó. Essa não se deixou levar nem por câmera de segurança, não. Essa botou para correr. Bonito. Então, meu querido, sinto muito, mas você vai ter que aceitar. Aceita que dói menos, certo? Se coloque um pouco no lugar dela. Se fosse ela, que tivesse acontecido isso, né? Então, e que a gente seja menos ingênuo. Caso tudo que você escreveu aqui seja verdade, sejamos menos ingênuos, certo? E você? Ai, me fala, porque eu estou me coçando de curiosidade. Você acha que essa história é real? Sim, não. Quais são, o que você acredita disso aqui? O que você acha? Que a história, que ela terminou com ele, isso é real. A gente sabe. Mas o que está aqui, né? A justificativa dele. Você acredita nisso? Hein? Me conta aqui nos comentários, por favor. Vamos chegar numa conclusão? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá joinha. Me siga no Instagram. Coloco muita coisa lá no Instagram. É só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar. E, claro, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. O Teodoro está mordendo o porquinho, por isso que vocês estão escutando uns barulhos aqui no fundo, viu? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. O Teodoro está mordendo o porquinho.